Amigos, buscadoras de carros, um prazer imenso. Antes de começar esse vídeo da SX, não esquece você de entrar lá no canal, se inscrever, dar o like e divulgar esse vídeo aí para muitas pessoas que querem comprar um carro SUV e de repente querem saber as concorrências dos carros e às vezes não sabem como fazer. Aqui eu vou falar da SX, essa aqui é uma em 2012, ela é 4x2, automática. A SX foi lançada, veio para o Brasil com a ideia de 2010, mas foi realmente fabricada mesmo a partir de 2012. A fábrica dela é em Goiás, eles decidiram botar a fábrica para lá e esse carro foi um sucesso de venda, está sendo até hoje um sucesso de venda no Brasil. Por que o primeiro ponto que é um carro muito procurado? Primeiro pelo consumo desse carro. Ele faz na cidade, em média de 8 a 9 km por litro. Isso eu estou falando com certeza porque eu ando no carro, andei no carro, fiz vários testes nesse carro e sei que esse carro faz isso. Na estrada ele chega a fazer 12 a 13 km por litro. Olha bem, um carro com 160 cavalos, certo? É um carro com motor muito potente para fazer essa economia. Eu sei que um dos pontos que faz ter essa economia também vem por ser 6 marchas. Um carro com 6 marchas faz com que o carro tenha uma economia um pouco melhor. Então esse carro aqui é 6 marchas, motor dele muito bom, pouca manutenção esse carro vai dar. O câmbio desse carro é CVT, eles colocaram o câmbio desse carro, muito gostoso, muito macio mesmo esse carro tem. A direção dele é elétrica, quer dizer, ajuda muito com um carro grande desse aqui, não é pesado, é um carro que você anda nela parece que você está andando em um carro pequeno, mesmo com o tamanho desse carro aqui. Falar de porta-mala, são 605 litros de capacidade de porta-mala esse carro vai te dar. Quer dizer, bacana, para uma viagem, vou mostrar já já para vocês ali. E esse carro ele tem uma velocidade máxima que ele vai dar, são 195 quilômetros, velocidade máxima que ele vai dar para você. É um carro bonita, em termos de solo ela dá 1,95 que a altura dela seria ali, entre o chão e ela, quer dizer, não bate fácil em lugar nenhum, muito boa a altura dela que ela tem. Quer dizer, o aro ajuda porque é um 417, que ela vem de fábrica já, com aro 17, peso desse carro, 1.375 quilos, quer dizer, é bastante, mas pela potência de cavalos, são 160 cavalos, você acaba tendo um carro aí com muito cavalo com esse peso. Então, se for distribuir isso aí, você tem um carro bom que não é pesado, eu não acho pesado. Consumo médio 8,9 na cidade, como falei 10,12 na estrada, né, que é a média de consumo desse carro aqui. Garantia, quando você compra ele zero, ele tem a garantia de 3 anos de garantia que a Mixubish dá, né, tá aqui 3 anos de garantia a ela, e o seguro médio, uma usada dessa aqui, varia de 2.500 a 3.500 reais, é o que você vai ter aqui dela, né. Vou mostrar o porta-malas desse carro aqui, você vê o tamanho dela, é um tamanho bacana, com a família, eu mesmo gosto de porta-malas em termos de viagem, além disso, você tem essa parte aqui que você pode tirar também, e o console dela, olha o pneu desse carro, gigante, são aro 17, né. Espaço interno desse carro, muito bacana, espaço interno dela, bacana, bacana mesmo. Outro detalhe desse carro, é os concorrentes diretos, ela concorre diretamente com a ix35, né, que é da Hyundai, aqui a Sportejo, é o concorrente dela direto, a Fit Freemont, né, também é um carro muito bom, muito procurado também, que é sete lugares, nesse caso não é, mas a Freemont você tem aí sete lugares. O Jeep Compass, também, hoje é o líder em vendas, hoje no Brasil, ela junto com o Creta, hoje em 2019, é um dos carros mais vendidos hoje, é o Peugeot, no caso 3008, o Chevrolet Captiva e a CRV da Honda, são os carros que tem um valor de venda muito bom, é os carros hoje procurados demais, né, e acabou entrando a SUV, que é um carro mais familiar, né. Então hoje aqui o mercado desse carro, é um mercado bastante bacana, vou mostrar a vocês aqui por dentro, como ela é, ó, painel, ele é um carro alto, bom de dirigir, tem regulagem de altura, tá, tem regulagem de altura de volante, tá, o ar-condicionado desse carro, muito bom, gela assim instantaneamente, bacana, bacana mesmo, tá, os botões aqui, muito, acho bacana esses botões grandes, bem bacana mesmo, tá, o som, o motor na direção, tem piloto automático, você dirige aqui, faz bota o piloto automático, esse carro aqui, olha o espaço interno que esse carro tem, aqui, ó, apoio de braço, você tem aqui, é bacana, vamos falar ali o campo de seis marchas, CVT, tá aí, ó, espaço interno, espaço interno dentro também aqui atrás, muito bom, também tem ali a parte do, que você pode baixar pra duas pessoas e colocar o console de, bota o braço, descansa-braço, né, que você pode colocar, em cima, tem esse, tem a luzinha aqui pra você também, que é bacana, né, tem um carro que eu indico, tem aqui portas-objetos, vários portas-objetos, aqui também portas-objetos aqui também, né, o porta-luva dele, é, não é tão grande, médio, não gostei muito do porta-luva, mas é bacana, e aqui você tem outro portas-objetos aqui, que é nas portas, são dos dois lados, né, então é um carro, é um carro que eu indico, esse carro aqui eu indico, quem quiser comprar um carro desse aqui, uma SUV, essa aqui pra mim está aprovada, né, tem outro carro que eu também acabei esquecendo de falar pra vocês, da Hortelander, também, outro carro muito bom, Hortelander, é, mas assim, pelo médio de consumo que eu tenho pego aí, de um carro 2012, da época, né, 2012, é, você vai ter aqui a CR-V, aquela modelo antiga, 2012, você vai ter aí, PX-35, você tem também, é, Hortelander, como eu falei, você tem o que mais? A Tuxo, na época, acho que, acredito eu que entraria também um pouco concorrente com esse carro, mas, porém, desses carros, a mais econômica é essa aqui, a mais econômica é a, esse carro aqui, entendeu? A SX, então essa aqui é 4x2, não é 4x4, ela dá essa economia maior por não ser 4x4, é 4x2, 2.0, né, então assim, eu indicaria, é um carro que eu andei nesse carro bastante, já levei em cliente no interior, já andei com esse carro, desde que eu tenha andado nesse carro aqui, uma média de 100km, já andei nesse carro mais, nesse carro aqui, no dia a dia andei também mostrando cliente, já fiz vários trabalhos sobre esse carro aqui para fazer a venda, né, então tem uma dica aqui de um carro SUV, que eu indico a vocês, beleza? Quer comprar um carro bacana, quer comprar, quer fazer uma pesquisa de mercado de um carro 2012, nesse segmento, todas elas, a que eu mais gostei em termos de economia é esse carro aqui, tá? Eu adoro, sou apaixonado pela Honda, apaixonado, a CR-V é o carro que eu gosto, mas o consumo dela não chega como esse carro, o consumo desse carro aqui, é só você entrar lá no pesquisa do consumidor, que tem no Google, né, você fazer a busca lá, muita gente fala bem demais desse carro, e a Mixubishi acertou com esse carro aqui, beleza? Gente, não esquece, se inscreva no meu canal, não só ver os vídeos, se inscreva, tem muita coisa bacana, muita dica bacana, vai ter cada vez mais, mais e mais dicas, entendeu? Clica no sininho, dá um like lá para mim, vai ajudar demais, ajudar a divulgar esse vídeo, beleza? Valeu, um abraço!